Tá acabando uma fase pro Atlético que eu acho que dentro dos 20 clubes do futebol brasileiro todo mundo vai passar que é a fase de ter muitos desfalques. O Corinthians passou recentemente no jogo contra o Boca Juniors tava sem várias peças e essas peças elas vêm voltando aos poucos. Com o Atlético a mesma situação. Chegou algum momento que o número de desfalques era bem considerável quase 10 nomes ali entre nomes mais importantes como é o caso de Marlos, como é o caso de Thiago Heleno e como é o caso do dono desse vídeo, podemos dizer assim, Kelvininho e jogadores que não tinham uma relevância tão grande. No atual momento a gente vive a expectativa de uma melhora rápida do Christian, mas a gente não sabe se vai acontecer já que o Christian vai passar por uma operação, já que o Christian vai passar por um processo de recuperação mais longo mas a gente já começa a ter essas peças importantes de volta e estando a opção de Luiz Felipe Escolari que algumas dessas peças pouco trabalharam com o Filipão e o Vitinho foi uma delas. O Vitinho quando ele chegou no Atlético, eu juro que eu fiquei empolgado porque acreditei que seria uma das principais contratações da temporada eu nunca montei o meu time do Atlético enquanto o Vitinho tava à disposição sem o Vitinho porque eu sei o que o Vitinho ele pode entregar pro jogo. Agora a gente vê esse Vitinho voltando de lesão, agora a gente vê esse Atlético num momento importante e eu tenho certeza que o Vitinho vai ser fundamental pra essa sequência de começo de retorno, de Libertadores, de Copa do Brasil que o Atlético ele vai precisar superar e pra isso vai precisar de todas as peças do seu elenco. Mas o que que muda com a volta do Vitinho? O Vitinho volta pra tomar a vaga de Thomas Coelho como titular? Como é que vai ser essa briga pra ponta esquerda do Atlético? Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e obviamente compartilhar esse vídeo pro maior número de pessoas que você conseguir. Também eu vou pedir o seguinte, dá moral pra quem dá moral pra gente, KTO, Evolução Piso e United G que são os nossos patrocinadores. Então a informação da Munique Vilela, Vitinho está de volta, foi relacionado pro jogo contra o Botafogo. Jogo que a gente deve ir com um time misto, reserva, a gente até chegou a discutir em algumas ocasiões o que o Atlético deveria fazer e paramos e pensamos assim cara, se o Atlético quisesse montar um time 100% reserva, acho que nem teria peças, né? Não acho que o Vitinho vai começar o jogo, eu acho que depois de um período longo de mais de uma lesão porque existia um momento que o Vitinho estava pronto pra retornar mas a condição física dele não permitiu então foram alguns casos ali que atrapalharam o retorno do jogador e o Vitinho é um cara que tem um histórico de lesão considerável então acho que essa volta vai ser aos poucos mas é uma volta muito comemorada e eu acho que tem que ser uma volta muito comemorada por um ponto o Vitinho é um dos jogadores do Atlético que tem o maior poder de decisão se você parar pra pensar, do time titular do Atlético quem tem o poder de decisão foda? não são tantos jogadores, eu vejo isso muito no Terange o Canobi não tem isso, o Coelho ainda não tem isso, o Pablo não tem isso vejo isso muito no Vitor Roque e o Vitinho é um cara que tem isso quando o Atlético tem o Vitinho em campo parece que o Atlético está mais próximo do gol porque a gente sabe que mesmo não fazendo um gol até agora nesse retorno e é uma situação que eu acho que precisa ser resolvida de alguma maneira porque é um cara que como eu falei tendo o Vitinho em campo Atlético se aproxima do gol a esperança de em um lance ele desequilibrar com esse poder de finalização é muito grande ele tirar um Coelho da Cartola em um jogo muito disputado e a gente sabe como o Campeonato Brasileiro ele vem sendo disputado essa esperança é muito grande sabe? Ainda mais um jogo que a gente vai com o time reserva então o Atlético ele vai ter que fazer algo que ele conseguiu fazer em vários momentos nesse Campeonato Brasileiro e fez de maneira muito bem feita que é se manter vivo nos jogos o que significa se manter vivo nos jogos? ah gente, é basicamente cara, eu posso ser atacado mas se eu tomar um gol vai ser um gol não vão ser dois porque dois já fica difícil qualquer tipo de reação então o Atlético se mantém vivo ali com o que tem na primeira etapa e no segundo tempo vai botando alguns jogadores mais pro time titular e promovem alguns retornos esse jogo contra o Botafogo vai ser interessante pra isso a gente pode ter o Thiago Heleno o próprio Filipão falou na coletiva do jogo contra o Atlético Inense que o Thiago Heleno poderia jogar então por que não promover o retorno do Thiago Heleno? por que não promover o retorno do Vitinho? quem sabe até uns minutos pro Marlos o jogo contra o Botafogo é um jogo importante pra tabela é um jogo importante pra se manter na parte de cima e é um jogo que pode ficar marcado pela importância desses retornos pode ficar marcado pela importância de você ganhar mais numerosidade no seu elenco o elenco que o Atlético buscou ter pra temporada é um elenco que é numeroso e ele só não é mais numeroso ao longo dessa temporada que a gente vem acompanhando porque tem lesão, porque tem suspensão voltar a ter esse fator muitas opções no banco jogadores que podem mudar qualquer jogo vai ser bom pra cacete porque assim, pensa daqui pra frente tem uma sequência de São Paulo Atlético Mineiro e Flamengo cara, uma parada é você botar o Vitor Roque outra parada é você botar o Vitor Roque Vitinho e Romo são três jogadores que podem dar uma cara nova a partida e pensando assim ah, Thiago, o Vitinho pode vir a ser titular? eu acho que tem que ir com calma hoje, a vaga de ponta esquerda eu acho que ela tá muito bem preenchida o Coedio, depois de algumas oscilações ele conseguiu entender muito bem o que precisava dele sabe? eu acho que é mais ou menos por aí o Coedio, depois de muito tempo entendeu o que o Atlético precisava ali dessa posição, dessa função de ponta esquerda é o jogador do drible é o jogador do um contra um é o jogador que cria muitos espaços o que eu acho que o Vitinho ele também pode entregar acho o Vitinho menos associativo acho o Vitinho um jogador que é mais direto é mais objetivo e eu acho que isso é positivo em um time que tem ataques muito diretos mas acho que hoje não existe motivo pra se pensar na saída do Coedio ponto inicial sabe? então assim vai ser um retorno aos poucos vai ser um retorno que ele vai ganhando confiança vai ser um retorno que ele vai ganhando é físico a gente sabe que pro jogo do Vitinho o físico é muito importante como ele amadureceu mas quando melhorou fisicamente e assim é um reforçaço era um jogador que até esse projeto milionário que hoje o Botafogo tem queria era um jogador que Palmeiras queria era um jogador que Bragantino queria vai ser fundamental vai ser fundamental tenho certeza que o Filipão está feliz e eu tinha até uma teoria de se escalar Canob por um lado o Vitinho sendo um falso nove a gente vê o Pablo quase não ficando na área mesmo porque o Vitinho não pode fazer esse funcionamento obviamente mais pra frente quando ele estiver melhor adaptado quando ele estiver melhor fisicamente sabe? mas por que não né? e o Coelho compondo esse ataque acho que era um ataque de muita movimentação muita troca de posição seria interessante mas de verdade o que mais me empolga é ter a capacidade de decisão de jogos do Vitinho no drible num contra um buscando a profundidade buscando uma jogada que abre esses espaços pra rolar pra trás o Vitinho tem essa característica muito forte fazer a jogada até o fundo rolar pra trás e o Teran já aproveitou muito na temporada passada essas assistências do Vitinho e a capacidade de finalização acima da média bem acima da média se a gente pegar até todos os jogadores do Atlético pelo histórico obviamente a gente está se baseando no histórico o Vitinho é o melhor nesse quesito vai ajudar muito nessa sequência e vai abrir leques pro time do Atlético sabe? é um lado esquerdo que mais constrói do que ataca agora pode ser um lado esquerdo mais agressivo a gente pode pensar em algum momento ter o Coelho pelo lado direito também aí você daria a perna de fundo do Coelho mas que ele já mostrou ser eficiente por exemplo contra o Juventude participa dos dois gols com a perna direita você teria um ataque mais agudo o Canob eu acho que é o jogador mais tático eu acho que é o jogador mais de composição de gerar volume sabe? então você tendo jogadores dessa qualidade cara você você pode fazer muita coisa eu acho que os principais reforços que o Atlético vai conseguir nessa meiuca de temporada a gente já falou aqui são reforços internos o Atlético não conseguiria um zagueiro do nível do Thiago Heleno o Atlético não conseguiria um meio campo do nível do Marlos o Atlético não conseguiria um atacante do nível do Vitinho agora também é importante o clube gerar condição pro Vitinho voltar o mais rápido possível bem quando eu falo clube falo fisiologia falo preparação física senhor Arthur e Flores profissional que é super citado nas coletivas do Filipão sabe? esse profissional ele precisa mostrar a importância e a relevância dele neste momento sabe? porque ter o Vitinho o mais rápido possível não vou dizer que é uma necessidade mas é algo que acrescentaria muito num momento decisivo quem sabe pros jogos da Libertadores a gente não ter um Vitinho bem pra fuzilar o gol do estudiante sem mais nem menos lembrando que a informação do retorno do Vitinho e a do canal da Munique Vilela sempre deixando os créditos não lembro se eu deixei deixando agora no final valeu rapaziada ainda continuo aqui na viagem na praia mas sempre tentando atualizar vocês da melhor maneira possível forte abraço valeu